Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando aqui para o canal Vídeo de Maria, mais um vídeo. Pessoal, antes de mais nada, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no meu canal. Você que chegou, seja muito bem-vindo. E você que chegou e não se inscreveu, eu quero te convidar a se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho de todas as notificações, tá bom? Para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você receber em primeira mão. Também quem tiver Instagram e quiser me seguir por lá é Maria Jacinto Pereira, Senhora Maria. Olha pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo sabe o que? Um suco detox, bem top, logo agora cedo, tá bom? Agora é umas 7 horas da manhã e eu vou fazer esse suco detox para tomar aqui juntinho com vocês. Depois eu vou estar fazendo também um bolinho de café, com a receitinha minha mesmo, tá bom? E vou também lavar o meu banheiro. Olha pessoal, aqui eu tenho chá de capim-limão, ou seja, capim-santo, né? Que nem tem gente que conhece isso aqui, ó, por capim-santo, por capim-limão. E também eu tenho, ó, coco, olha, esse coco eu tirei toda a pele dele, aí ele tá assim. Só um exemplo do coco que eu vou estar usando, coco desse de praia. Ó a água do coco aqui, tá bom? Aí eu vou fazer um suco detox aqui para a gente tomar e depois fazer o bolo e por último lavar o banheiro. Então venham comigo, meu povo. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, esse chá eu fiz ele tem uns dois dias já e deixei na geladeira. Vou colocar só meio copo de chá de capim-limão e a água do coco. Vou bater assim, só para poder unir, né, ficar mais... Só para dar um toquezinho para ficar mais consistente, ó. É show, papai! Agora vamos preparar o nosso bolo de café. Ó, eu vou usar uma vaselinha dessa aqui, que vale uma xícara de farinha de trigo comum. Aí eu vou usar outra dessa aqui, ó, de trigo integral. Aí aqui agora, dois ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Aí vou colocar aqui, ó, maisena, uma colher dessa aqui de maisena. Aí aqui, gente, como o bolo vai ser de café, eu tenho aqui, ó, uma xícara de café sem açúcar, já passado. E vou colocar uma colher de sopa, assim, ó, dentro do líquido. Pode fazer aí que vai dar certo, viu? Fica muito gostoso. Eu já fiz aí outra vez num dos meus vídeos aí. É isso aí. Agora vamos bater. Ó, pessoal, eu tive que acrescentar mais uma colher de maisena dessa aqui, tá bom? Agora eu vou colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Tá bom. Aqui, ó, já tem a forma enfarinhada. O forno já tá aceso. Já liguei o forno. O forno tá a 180 graus, tá bom? Agora eu vou levar, passar. Depois, se não ele estiver assadinho, eu trago pra mostrar pra vocês. Aí eu vou fazer uma coberturazinha de nescau com manteiga e leite. Ó, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, ó. Vamos lá. 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 Gente, meu bolo já ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Tá quente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou bem legal. Vamos lá. Vamos lá.